Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com Ghost of Tsushima e finalmente chegou o dia em que eu vou dar minha opinião sincera sobre este novo conteúdo, tá? Na verdade, sobre a versão Director's Cut no geral. Eu vou comentar o que eu gostei e o que eu não gostei e não precisa se preocupar quanto a spoiler de enredo que eu vou procurar não me aprofundar em nada nesse sentido, tá? Todavia, nós vamos falar de novidades que nós temos na DLC, o que você encontra lá e tal. E se pra você isso é um spoiler, bom, você tá avisado, tá? Antes da gente começar, já vai lá no botão do like e fatia ele, mano! Fatia esse danado aí que praticamente é uma das ações mais importantes que você pode fazer aqui no canal pra me ajudar. Seu like tem um poder enorme, cara! Enorme! Brigadão pela força, tá? Se ainda não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo, conheça o nosso conteúdo, dá uma espiada, veja os vídeos, participe das lives gostando, se inscreva e ative o sininho pra não perder nada. Bom, pessoal, vamos começar com a análise falando da DLC em si, né? De nome Ilha de Iki. Como vocês provavelmente já sabem, a versão Directors Cut, ela vem com um conteúdo de história novo que se passa em uma pequena ilha próxima a Tsushima. Pra ter acesso ao conteúdo, né? Você precisa ter no mínimo aí terminado o segundo ato do jogo base. Mas, mano, sinceramente, se você não terminou o jogo base ainda, não vai pra Iki não, tá? Sério, fica a dica aí por conta do enredo, pessoal. Termina tudo bonitinho Ghost of Tsushima, aí depois você vai pra Ghost of Ikijima, beleza? Caso você esteja jogando no PlayStation 5, a versão de PlayStation 4 com update, pra resgatar os seus saves, você só precisa escolher a opção transferir dados salvos do console PS4, que existe ali no menu principal do jogo mesmo, tá? Com isso, todos os saves da versão anterior vão ser carregados na Directors Cut, inclusive os seus troféus vão começar a dropar todos ali, tá? Vamos lá. Começando pelo enredo desse conteúdo, pessoal. A história em si, no geral, é boa, tá? E, inclusive, agrega muito ao jogo base, na minha opinião. Basicamente, o Jin Sakai descobre que os mongóis estão ameaçando a ilha Iki, que o povo de lá tá sofrendo e ele se vê na obrigação de ir pra lá ajudar os caras. Nós partimos pra lá e logo que a gente chega, o Jin é capturado. Nesse momento, nós conhecemos a Águia, antagonista desse capítulo, e é aqui que o problema acontece, na minha opinião, tá? Na parte do enredo, eu acho que é aqui que tá o problema. A Águia, ela não é, tá? Na minha opinião, um personagem muito bem construído. Tipo assim, ela é uma líder, né? Que criou um veneno lá específico, muito brabo, aliás, e através desse veneno, ela meio que controla os seus guerreiros. Eu acho que a forma mais clara de exemplificar isso aí pra vocês, a maneira com que ela controla e tal, é assim, mano. Tipo, imagina que você toma um brengue e daí muito louco e a sua consciência toma a forma de alguém que você conhece. Tipo, sei lá, mano, seu pai, né? Por exemplo, seu pai. Tudo que você fizer dali pra frente, ao invés de você pensar consigo mesmo alguma coisa do tipo, Nossa, eu não devia estar mentindo pra minha mãe, né? Você vai ouvir algo como, que decepção. Você vai mentir pra sua mãe. Não foi isso que a gente te ensinou. Cuidamos de você com todo carinho. E você fazendo esse tipo de coisa, que vergonha. Você entendeu? Tipo assim, a consciência do Jin agora passa a ser a voz da Águia. Por um motivo não revelado logo ali no início, o Jin, depois de capturado, né? Ela obriga ele a tomar esse negócio aí e ele é poupado. E então acontece isso que eu falei pra vocês. Tudo que você faz na ilha tem uma interação da Águia falando na sua cabeça e é até legal, tá? É até legal. Mas fica nisso a participação dela. Obviamente, por ser aí uma antagonista, você vai enfrentar ela em algum momento e tal. Mas não é um jogo que vai ficar mostrando cenas dela. Ela aparece quando te captura e aparece quando você vai enfrentar ela depois. Fim. Eu, na minha opinião, cara, ela deveria aparecer mais vezes, né? Mostrar ela arquitetando os planos malignos dela e tal, essas coisas. Só que isso não acontece, tá? E depois eu até acabei meio que entendendo tal, de certa forma. Porque assim, conforme você vai jogando, pessoal, pelo menos, né? Foi o que eu entendi. A pegada dessa DLC não é a Águia. Ela tá ali porque realmente jogaram ela ali, precisava de uma antagonista e fim. Isso foi o que eu entendi. Porque o ponto forte da DLC, o quê do negócio, é a história que envolve a família Sakai, tá? Inicialmente, a gente acha que vai lá pra ilha ajudar a galera que tá lá e tal. Mas, na verdade, existe naquela ilha toda uma história envolvendo o Jin e a família Sakai. Obviamente que eu não vou dar spoiler aqui disso, né? Porque é fantástico. E se você ainda não viu a série do canal, se você não vai jogar e quer ver a série em algum lugar, fica aqui a dica. O cardzinho tá passando. É facinho. É só ir lá e ver. Porque é muito legal o que acontece lá, envolvendo a família Sakai. E lá na série eu mostro tudo em detalhes e tal. E boa, tá? O tempo de gameplay, pessoal, vai variar muito. Eu digo isso porque depende do tipo de jogador que você é, entendeu? A história em si, ela não é grande. Eu mesmo fechei a história, né? Gravando aí a série do canal em aproximadamente 4 horas. Mas, tipo, ruxando, tá? Eu não explorei nada durante a gravação. Agora, se você é um explorador... Bom, você tá jogando o game do jeito que ele foi feito pra jogar. Ou seja, corretamente. E o que eu tenho a dizer pra você é que a ilha aí, que obviamente nem de perto ela tem o tamanho do Tsushima, mas não é por isso, né? Não é por ser pequena que ela é morta ou sem coisas pra fazer, não, viu? Ela tem muita coisa. E eu acho que você vai demorar aí 15 a 20 horas pra limpar tudinho, fazer tudinho. Inclusive, as missões ocultas que não ficam mostrando no mapa e tal. Então, tem bastante coisa assim, tá? Assim como no jogo base, a gente tem aqui, que nem eu tô falando pra vocês, uma caralhada de coisa pra fazer. Claro, algumas são até repetitivas, mas isso vem desde o jogo base, né? Mas, no entanto, o que torna esse jogo gostoso, convenhamos, é a quantidade de biomas, flores, combate gostoso, gráficos bonito. E por isso, as coisas que são repetitivas acabam por ficando irrelevantes. A gente nem percebe, né? Pelo menos, é o que eu senti, já que dificilmente eu fui atrás das missões ou eventos iguais aos últimos que eu ia fazendo. Geralmente, eu fazia uma coisa, explorava, 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 achava outra coisa diferente pra fazer. Depois de uma ou duas tarefas, eu encontrava outra coisa que era parecida com a primeira que eu fiz lá atrás. Então, bom, eu não preciso detalhar isso, porque se você já jogou o jogo, nem que seja aí o base, você sabe o que eu tô falando, né? A ilha Iki, pessoal, ela traz algumas tarefas extras, tá? Como, por exemplo, aí os santuários de animais. Aliás, fizemos um vídeo com todos eles aqui no canal e o cardzinho também tá passando. Existem santuários pra macacos, gatos e cervos na ilha e você precisa ir até esses lugares e interagir com esses animais protetores. Acontece, pessoal, que algum desses altares, né, eles não estão ali onde deveriam estar. Então, você chega lá e não consegue encontrar os bichinhos. Vai existir situações em que eles vão estar aprisionados em algum acampamento ali por perto. Você vai precisar ir lá, derrotar todos os adversários, limpar o acampamento, libertar esses animaizinhos. E aí sim, aparece aí o santuário pra você ir lá e interagir, né, interagir com esses animais e tal. Pra interagir com esses animais, você precisa ganhar a confiança deles. E essa confiança, no jogo, né, na ilha, você consegue tocando uma melodia bonita na sua flauta. É legal que há uma mecânica nova que foi colocada no jogo, que vai aparecendo na tela como se fosse um Guitar Hero de flauta, tá ligado? Só que aqui, ao invés de apertar o botão, você tem que ir manuseando o seu controle pra baixo e pra cima, pra que a melodia continue afinada até o final. Se você manter ela afinadinha, ao término, você vai ganhar a confiança do animalzinho, ele vai vir até você, você faz carinho nele, beleza, e já era, você completa aquele santuário. Se você completar todos os santuários, você dropa, você ganha, né, um troféu. Então, é bem legal, tem dica aqui no canal, tem vídeo disso. Existe também um novo tipo de torneio no jogo, dentro de um acampamento específico que a história vai te jogar lá. É um duelo de espada de madeira, e é legal você fazer, derrotar todos os adversários que estão ali, pra você ganhar também recompensas que, na minha opinião, valem a pena, tá? É, duelos, duelos, duelos mesmo, até a morte contra inimigos de verdade, a gente tem pouco aqui, tá? Aí fica uma crítica, porque eles poderiam ter colocado mais, duelos é uma das coisas mais legais que existem no jogo. A gente tem vários, eu acho que mais de 10, 15 no jogo base, né, ao todo, e aqui a gente tem bem pouquinho, tá, pessoal? Eu não vou falar pra vocês quantos são ao todo, mas é bem pouquinho. Os que existem são marcantes, mas nem tão terríveis como eram aí os do jogo base, né? Por exemplo, aqueles seis do chapéu de palha, Jesus! Eu apanhei demais, apanhei demais. Existem contos novos, né, contos míticos novos, tal. Se eu não estiver enganado, existem dois deles apenas, beleza? Em um deles, nós vamos conhecer mais sobre o Cassu Massa, o pai do Jean, e no outro, um pirata cego extremamente violento. Temos vídeo de ambos aqui no canal também. Existem ainda outras coisinhas, pessoal, e como eu falei pra vocês, até missões secretas, cara, aos montes. Elas não vão ficar marcadas no mapa, tal, e eu não vou detalhar todas elas, senão perde a graça, né? Vai lá explorar, vai achar, e você vai ver que algumas delas são bem emocionantes. Uma coisa que vale a pena comentar é que a sua escolha no final do jogo base, aquela escolha lá, tá ligado? Então, ela não interfere na DLC. Embora a DLC seja o que eu tenho como uma conclusão pra história do Jean, né? A empresa teve muito cuidado pra que nada fosse feito de forma que ferrasse com a escolha de cada pessoa no jogo base. Então, se você escolheu aquilo lá ou aquele outro, não vai ter diferença alguma, tá? Já vai sabendo disso. Ou seja, não se preocupe, tá? Pra uma sequência do jogo, né? Um possível Ghost 2 aí e tal, provavelmente eles levem o save ou sei lá. Mas isso aí a gente já discute quando sair, se sair. Quanto à beleza do lugar, mano, sim, é uma ilha nova. Existem locais que lembram, né, de Tsushima e outros que realmente te fazem se sentirem em um lugar novo. Umas árvores roxas e tal. É bem legal. Não existe mecânica nova pro Jean, pessoal, tá? Existem sim amuletos novos e armadura que junto vão fazer com que você fique, mano, invencível. Aliás, já fizemos um vídeo com essa build nova e você vai ver que ela quebra o jogo no meio. É a única build que ignora até mesmo as posições clássicas que você tem no jogo pra enfrentar os inimigos. Aquelas quatro posições, tá ligado? Isso é muito legal e só é possível com a DLC da Ilha Ike. Fora isso, como eu comentei, não existem mecânicas novas de combate, pessoal. O que você consegue fazer de diferente aqui é por conta dos amuletos, tá? Ó, pra dizer que não existe nada, 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 nada novo no combate, existe sim uma nova, mas não é pro Jean, tá? Pro Jean mesmo não tem nada. Mas sim é pra montaria, pro seu cavalo e ela se chama Investida a Cavalo. Basicamente, quando montado, né, você aperta ali o L1 e o cavalo dispara pra cima dos mongóis derrubando todos eles. Isso é muito legal. Na maioria das vezes, quase todos morrem na hora, ficando aí um ou outro desorientado. E aí você vai lá e termina o serviço. É bem legal. Existem novos inimigos, tá? Agora, pessoal, além da aparência diferente, né, desses inimigos e tal, que já conhecemos em Tsushima, os mongóis da Ilha Ike, eles têm meio que uma ajudinha extra, mano. Os benditos xamãs. Ô raça! Galera, é chato, mas eu achei bem bolado no final. Esses caras, eles ficam recitando canções à distância, incitando a fúria dos companheiros. Então, assim, basicamente, quando você não matar, enquanto, né, você não matar esses malucos aí, o restante fica usando só os golpes indefensáveis. Eles ficam em fúria. Sabe aqueles golpes vermelhos que não têm defesa? Então, foi o que eu consegui notar aqui. Enquanto o xamã fica lá cantando, todos os golpes que a galera dá são indefensáveis. Então, mano, tipo, quando eles aparecerem, vai lá e detona esses caras em primeiro lugar, que vai facilitar a sua vida depois, tá? Um mesmo inimigo agora pode usar até três tipos diferentes de combate. Eu já me deparei com um cara que veio pra cima de mim com uma espada e um escudo. Do nada, ele tirou uma lança da costa e depois ele mudou pra duas espadas. Tudo isso pra dificultar, de certa forma, aí o combate. E, honestamente, eu achei bem legal, né? Te põe a prova e o lance de trocar de postura ali, você vai ter que tá bem familiarizado, né? No demais, é isso quanto aos inimigos da expansão. Existem armaduras novas na expansão, como eu comentei agora há pouco, máscaras únicas, kits de espada novo, né? E tudo isso você pode ver na playlist que nós fizemos aqui no canal. O cardzinho tá passando aqui em cima pra te ajudar. O jogo agora, ele tá rodando a 4K com 60 frames por segundo, o que torna ainda mais bonito do que ele já era, né? Agora na nova geração. Recentemente, havia chegado uma atualização semelhante, onde a gente tinha como optar por modo gráfico ou desempenho e tal, mas agora é algo como o God of War de 2018. É 4K com 60 FPS, podendo dar aí fluidez e qualidade absurda ao mesmo tempo pra quem tem o PlayStation 5. É possível agora, galera, no PlayStation 5, sentir que diferentes ações voltam como resposta no DualSense. Desde os menus do jogo ao gameplay, tá? É possível você sentir o DualSense respondendo a praticamente tudo. Não é um Astros Playroom esse jogo, tá? Até porque não existe até agora, né? Outro jogo que mostrem de forma tão majestosa o uso do DualSense, mas o Director's Cut traz respostas interessantes. A gente consegue sentir os passos do Jin pelo mapa, a cavalgada do cavalo, os golpes de espada e defesa também. Obviamente aí a pressão, né? É sentida nos gatilhos quando o jogador atira uma flecha, e também é sentido isso em lugares onde a gente tem que puxar com o gancho, né? Alguns bambus que estão bloqueando o acesso a um outro lugar e tal. Inclusive, nesse exemplo, a pressão dos gatilhos se destacam bastante. Loading. Galera, mano, não tem. Não existe. É sério, não existe. Até agora é o jogo com loading mais rápido que eu já vi, e isso pode ser sentido na hora, mano. Quando você for aí do menu principal, por exemplo, pra carregar o seu jogo, tá ligado? Leva três segundos, quatro, pra estourar. E também você percebe isso quando você faz uma viagem rápida entre os territórios ali do mapa. É tão rápido que assusta um jogo de mundo aberto, tão vasto e rico, ser carregado dessa maneira. Literalmente aqui, a gente pode fazer jus aí à viagem rápida, pessoal. Não existe loading nesse jogo. Tudo é instantâneo. E isso foi talvez aí o que tenha mais me deixado maravilhado dentre os recursos do Directors Cut pra Playstation 5, graças, obviamente, ao uso do SSD do console, né? Assim, pessoal, sendo bem sincero pra vocês, tudo é muito lindo, tá? O que não é lindo foi a questão de terem feito com o Directors Cut o que fizeram. Ou seja, removeram a versão base do jogo com um ano de lançamento, nem isso, colocando somente a Directors pra venda e cobrar a preço cheio esse jogo de novo. Sem contar que está sendo cobrado o upgrade da nova geração, o que até então não era feito. Isso eu não concordo. Já falei isso aqui no canal e repito na análise. Por conta disso, um jogo que foi tão aclamado no lançamento, hoje está sendo apedrejado pela prática da empresa, por exemplo, lá no Metacritic, né? O que poderia ser feito nessa questão, na minha opinião, é terem cobrado apenas a DLC. Por que isso? Mano, todo mundo sabe que é feito em qualquer jogo, qualquer empresa, e ok, é justo, né? É um trabalho que a empresa teve a mais, né? Então, como empresa, eles vão cobrar por isso. Ok, isso não é novidade, de boa. Mas o upgrade pra versão Directors não foi uma jogada justa, ao meu ver. E ao ver de todo mundo também, né? Obviamente. God of War de 2018 teve upgrade gratuito. Horizon Zero Dawn, essa semana, teve. Hatchet & Clank, lá de 2016, teve. E até o Infamous da própria Sucker Punch teve upgrade gratuito pra nova geração. Cara, eu não entendi. Isso deveria ter vindo free pra todo mundo. Eu tenho certeza que o upgrade, se eles não tivessem cobrado por isso, cobrando somente a DLC pra quem quisesse, não daria tamanha repercussão. Bom, enfim. A Directors Cut, vale a pena? Galera, depende de você e qual a sua situação atual quanto ao jogo, tá? Ou seja, tipo, você já tem uma versão do jogo? Não tem, né? Se você não tem o Ghost of Tsushima e quer comprar, ok, não há outra escapatória via PSN a não ser comprar essa versão do jogo. Não tem jeito. Se você tem a versão de PlayStation 4, adorou o jogo e fez tudo o que tinha pra fazer nele, tipo, limpou o mapa, já fez o NG+, tudo, 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 tudo. E você é louco por um conteúdo novo? Ok. Então, pra você, vale a pena sim. Porque você vai conseguir mais horas de gameplay, como eu falei, né? Uma história nova, envolvente e tal. E é GG, mano. Você vai estourar no norte. Agora, caso você tenha o PlayStation 5 e esteja na mesma situação que a anterior, né? Já fez de tudo, tudo, tudo. Vale a pena pegar a Directors Cut, beleza? Por conta da DLC e boa. Ou upgrade, aí você decide, mano. Você acha, você quem decide, né? Se vale a pena pagar o valor que tá sendo pedido hoje apenas pela melhoria, né? E os ganhos do PlayStation 5, né? Eu já mostrei pra vocês, já falei aqui, né? Quais são as melhorias do PlayStation 5 e agora é com você, cara. É com você. A DLC eu não tenho dúvidas de que vale a pena, entendeu? Agora pagar o upgrade é com você, mano. Qual a sua opinião a respeito disso? Vale a pena? Não vale a pena? Comenta aqui, mano. Eu tô muito feliz por ter feito essa análise com vocês. Há muito tempo eu gostaria de fazer uma análise de um jogo como este e tal. Não pude fazer por conta da correria que eu tenho estado ultimamente, né? Por isso eu não pude fazer antes, que é o que eu quero dizer. Mas tá na mão a Directors Cut, a minha opinião, o que vem de bom, o que eu achei de ruim. Claramente as coisas boas, né? São mais relevantes que os pontos negativos, mas é a minha opinião. Eu quero saber a sua. Comenta aí, beleza? Não se esqueçam de seguir o Lio nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. E também no Instagram, pra participar de sorteios e conhecer os bastidores. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho